Sejam bem-vindos a Rolante. Tá curioso pra saber como funciona uma festa de interior? Então dá só uma olhada. Essa é a terra natal do cantor e compositor Teixeirinha. Lembra dele? Se liga só na música. Rolante também é a capital nacional da cuca. Tem uma festa anual pra festejar a cuca. Isso mesmo, muita cuca. E tem vários tipos de cuca. Doce, salgada e você pode ver as cuqueiras fazendo tudo bem de pertinho. E é claro, também não poderiam faltar as soberanas da festa da cuca. O atrativo da festa seriam as cucas. Mas bora falar sobre churrasco. Tudo isso acontece em uma sede muito bem organizada. Vão ser 90 quilos de carne para quase 200 pessoas. Que churrasco grande, hein? E é claro que existe uma equipe pra fazer esse evento acontecer. E pra poder assar coxamole, patinho, paleta, maminha, alcatra, granito, porco, abacaxi, linguiça e outros cortes, é preciso de uma churrasqueira bem grande. Mas eu preciso falar um pouco mais sobre a Associação Esportiva Farroupilha, que é a sede do nosso evento de hoje. Olha a quantidade de troféu nessa parede. Foi fundada em 1956 e, pelo visto, eles bateram um bolão, hein? É muito troféu. E dá só uma olhada nesse campo de futebol que eles têm pra jogar. Assim também ajuda, não é verdade? E esse evento é festa da família Schiro, uma família descendente de alemães. E olha só, a família que se preza e precisa ter um brasão, e também tem um livro contando a sua história. Mas bora voltar pra perto da churrasqueira pra ter uma conversa com o nosso assador. Quantos quilos é dessa carne? Hã? Quantos quilos? De tudo? É. De 90? De 90 quilos? Pra quantas pessoas? 100 é 100? Meio quilo pra cada. É, e tem pessoas que trabalham também, né? É, o cálculo... O cálculo é 400 e poucos, né? Grama por pessoa. Até porque tem galinhado. Ah, sim, tem as outras coisas também, né? Tem galinhado, tem aqui, tá lá, não é? O molho. Deixa eu dar uma... Mais só a carne de gado. Quer pacatinho? Se não te importa, eu vou gravar tudo. O que que é as peças que vêm? Vem colchão mesmo, a prata, de patinho. É, esse aqui é o granito. Esse não tem como ser diferente, esse é esse aqui. O granitinho tem que ser carne de gordo, né, viu? Aham. O granitinho tem que ser granito. Outra carne, quando pegar a ficanha mais gordo que foi, ela vai derreter, né? Ela não vai ganhar nada. Granito é o que tu põe primeiro. É. O porquinho. Ah, o porco tem que ser. Tu vai bem na manha com ele, né? Mas, tipo, assa todo final de semana. Enquanto os convidados estão chegando na festa, vou mostrar pra vocês o que não pode faltar em uma festa enrolante. A cuca, que é um dos símbolos da cidade. A maionese, que não pode faltar num churrasco gaúcho. E a galinhada, pra completar. Dá só uma olhada nessas panelas de galinhada, simplesmente se desmanchando. Uma delícia. E é claro que não pode faltar na festa a cuca. E enquanto apronta-se delicioso almoço, nós teremos a história da família. Uma sexta-feira santa de 14 de abril de 1926. Sorteio de brindes, muitos brindes. Número 176. 176. 82. E é claro, não pode faltar a bênção do Padre. E chegou a melhor hora do dia. É hora do sacrifício. A nossa vitrine tá pronta e a gente vai comer cada pedaço de carne. E de sobremesa, tem aquele abacaxi assado. Espero que tenham amado essa experiência. Eu gostei demais. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.